Faltam pouco mais de dois meses para o dia 20 de julho, data de Mike Tyson vs Jake Paul, e a Netflix começou a divulgar as lutas que vão compor o card, até porque eles precisam vender 80 mil ingressos no estádio do Dallas Cowboys, então é desejável que haja outras opções, certo? Sendo assim, era até bem previsível que fossem recorrer ao público do MMA, esporte que explodiu em popularidade nos Estados Unidos na última década. Essa, aliás, foi a fórmula que funcionou muito bem até agora para o Jake Paul, bater em veteranos do MMA, se aproveitar do nosso engajamento. O primeiro grande nome que ouvimos vinculado a esse card foi o do José Aldo, porque nas semanas que antecederam, UFC 301, o Rei do Rio disse que havia acordo verbal para fazer parte desse show, que, verdade seja dita, será histórico. Vai passar em 300 milhões de lares pelo mundo, que é a penetração atual da Netflix, e o Aldo, por exemplo, nunca lutou para 80 mil pessoas. O problema é a danada da matemática. Em primeiro lugar, não haverá pay-per-view, não será cobrado um valor este. Ou seja, todo mundo que tiver Netflix poderá assistir. Aí já se foi a maior fonte de renda. Estaria, basicamente, bilheteria e patrocínios. E duvido que esses dois tapariam só o buraco das bolsas cobradas por Tyson e Jake Paul. Fora preço de propaganda, produção, transmissão, etc, etc. A real é que é um experimento, um investimento. A Netflix está desembolsando porque quer entrar no ramo de transmissões ao vivo. Ainda assim, o objetivo, claro, nunca é rasgar dinheiro. Vai funcionar assim. O bolo vai ficar com o Tyson e com o Paul, e o resto da galera que se contente com alcance e exposição. Essa nem é uma teoria minha. O Mike Perry, ex-UFC, que está faturando 600 mil dólares por rodada no box sem luvas, disse no programa MMA Hour que tentaram contratá-lo, mas a grana era muito baixa, por isso recusou. José Aldo, que estava super empolgado com a oportunidade, sentou para negociar firme pós UFC 301, depois que o contrato com o Danawati expirou. Aí descobrimos, em papo com o mesmo Ariel Hawane, que o adversário seria o pugilista indiano Neiraj Goiate, de 32 anos, 18-4 no box. E o tom do brasileiro, claro, mudou radicalmente, abre aspas. Me convidaram para fazer parte desse grande show, mas vou esperar para ver o que o UFC me oferece. Pelo respeito que tenho pela organização, quero escutá-los. Me sinto bem no ringue de boxe, mas vou dar um passo atrás e avaliar a proposta do UFC. Pessoal, empresas globais, líderes de mercado, não pagam mais do que os concorrentes. Pelo contrário, costumam pagar menos, exatamente porque tem mais audiência, status. Pega o funcionamento do evento de boxe entre celebridades aqui no Brasil, Fight Music Show. Abre aspas para o Mamá Brito, criador da bagaça, o que ele disse na tatame. Quando a gente começa a nossa conversa, eu já deixo claro. Cara, o grande valor vai vir dos seus patrocínios, porque a visibilidade que nós damos é absurda. Então, o grande faturamento dos atletas é realmente em cima dos patrocinadores. Vitor Belfort acabou de dizer para o Marcelo Alonso, no portal do Vale Tudo, que a luta com o popó no Fight Music Show melou, porque eles não têm dinheiro. Estejam certos que a Netflix vai pelo mesmo caminho, como disse o Mike Perry, e a mudança de postura do Aldo sugere. Sim, é a Netflix. Ainda vão atrair alguns bons nomes, como o do inglês Darren Till, que estava parado desde o final de 2022 e vai estrear no boxe contra o Julio Cesar Chaves Jr. O meu ponto é que dificilmente um tubarão do nosso esporte vai cair na rede, porque não há orçamento para isso. Ficou tudo com o Tyson e com o Paul. Pensa pelo lado do Aldo. Qual é o sentido de brigar com um indiano aleatório que ele nunca viu mais feio num card preliminar? Se fosse para forrar os bolsos ou realizar o sonho de se testar contra a lenda, tipo um money paquial da vida, até ia. Detalhe, o indiano é mais jovem e já foi eleito o melhor pugilista da Ásia. É boxe. Aldo seria zebra. Então, meus amigos, me aponte o incentivo que te aponta o resultado. Todos os caminhos apontam para o retorno imediato ao UFC. Em primeiro lugar, acho bom para o Aldo escancarar a situação assim? Não. Era melhor sentar para conversar com o Dana com várias propostas à mesa, números misteriosos, divididos, cheio de dúvidas. Mas também, para falar a verdade, nem sei se isso é inteligente, porque o Dana conhece todos os números praticados no meio. De repente, fazendo ceninha, dissimulando, é o pior caminho para tirar a grana dele. No MMA Hour, Aldo adicionou que, a essa altura do campeonato, o grana nem é o principal fator. Pé de meia está feito. A busca é por propósito, legado, importância. O principal é o sangue ferver de novo, como ferveu no último dia 4 de maio no Rio de Janeiro. Sinceramente, é papo do Dana garantir mais algumas lutas do Aldo sem sequer pagar mais. Basta seduzi-lo com um plano de aposentadoria bacana, justo. É muito simples. Até segunda ordem, seguimos com um pay-per-view no Rio de Janeiro, no primeiro semestre, porque a arena lá é a melhor do Brasil, e um fight night no segundo, provavelmente em São Paulo. Aldo pode ser peça-chave nesses dois por pelo menos mais dois anos. O plano, então, se resumiria a ser um embaixador local, chamariz de público por aqui, mas principalmente ter um caminho até o título pavimentado por atletas do mesmo patamar histórico. E opções não faltam. Aldo acabou de correr risco alto enfrentando um garoto em ascensão, certo? Fez o papel de escada, rolou os dados e venceu. Agora faz a luta principal do fight night em São Paulo, ou compõe o pay-per-view de outubro ou novembro contra um ex-campeão mundial. Dominic Cruz já tá falando um monte. Disse no podcast do John Ennick que só não veio pro Rio de Janeiro, porque Aldo exigiu alguém mais bem ranqueado. Abre aspas. Acho que ele quis garantir uma vitória pra ficar livre do contrato, ao invés de uma derrota se tivesse que enfrentar alguém como eu, que sou um pesadelo pra ele. Henry Serrudo é outro totalmente avulso. Muito nome e pouco propósito no momento. Só que tem mais um, um encaixe ainda mais suculento, pelo menos pra mim. Porque TJ de Lachó está 100% recuperado da série de cirurgias que fez e deve anunciar o retorno em breve. Gostaria muito de ver Aldo tentando vingar Renan Barão, mesmo que uma década depois. Detalhe, os três são mais velhos do que o brasileiro. Dá até pra fazer um GP entre ex-campeões. Tenho certeza que se Dana oferece um deles com a promessa de Tyroshot em caso de vitória, Aldo assina ainda hoje. E que fique claro, não é pensamento desejoso meu. Mercado e timing conspiram pra isso. Dana simplesmente não terá melhores opções. Primeiro, no peso galo. Porque assim que acabar esse GP formado por Shannon O'Malley, Merabd Valestiville, Cody Sanhaigan e o Marno Magomedov, que vai se resolver até o final de 2024 e início de 2025, não tem ninguém atrás. E dois, não haverá melhor opção pros cards brasileiros. Alex Poitain e Charles Dubrão, que são estrelas globais, serão reservados para cards internacionais. Acabou de acontecer. Também não há o mínimo interesse de ver Aldo nessa condição física indo parar na PFL e é preciso aproveitar a farta mão de obra de ex-campeões. Não há tantos jovens promissores pra todos eles virarem escada. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse passo atrás dado pelo Aldo, ele não participar do card do Mike Tyson e de voltar direto pro UFC contando com todas essas opções? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like que ajuda muito a gente aqui no sexto round e não perde a minha última resenha, que foi sobre Charles Dubrãox vs Kobe Covington. Como eu não acho essa possibilidade tão ruim assim? Acho até boa. Clica no link, considerando as outras opções, né? Clica no link aqui do lado e você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.